Eu não tinha noção nenhuma de água, como eu ia usar água lá dentro E ele criou isso aqui tudo, fez essa parte de água que você enche ali Normal, o bagageiro era acabado, entendeu? Ele fez esse bagageiro novo, então o bagageiro é seguro, é resistente E sem contar o seguinte, que ele pode ir na sua cidade Se você tiver o carro, tiver o material, você combina com ele E ele faz um preço ótimo, que ninguém faz Porque a minha condição não era muito alta, eu tinha minha condição pouca Mas ele fez tudo pra mim, ficou ótimo Mas como tá andando, tá rodando, tô viajando, entendeu? E a parte de banco, também é uma coisa que ele faz também, sabe? Isso aqui tudo, ele que fez pra mim Os bancos eram tudo rasgados, acabados Ele fez a reforma dos bancos, entendeu? Tem mais coisa ainda pra fazer Ele colocou esse diarro aqui em cima Eu me esqueci agora o nome Colocou, ó, que refrigera, bonitinho Isso aqui era tudo acabado, ele fez a parte de pintura Pintou tudo bonitinho A parte aqui de carpete ainda vai pôr Que é isso aí, eu ainda vou pôr, entendeu? Ainda tem umas coisinhas aqui ainda pra terminar Que isso aqui ele ainda vai pôr O fogão eu não adaptei ainda Que ele vai fazer pra mim também Já tá tudo no projeto E vai puxar Vem assim no trilho de lá pra cá E puxa, o fogão vai ficar aqui E vai ter um todo aqui também, entendeu? O todo Eu já comprei os ferros, as coisas Ele vai botar um todo aqui Quando eu estiver aqui eu vou estar Quando eu não quiser estar abrindo a casa Eu tô aqui fora, né? Cozinhando e tal Como eu gosto também de... Né? Que eu quero usar também Essa como um meio de ganhar uma grana, né? Também fazer uma comida gostosa Ou comer de onde eu estiver no campo Um ranguinho rápido Tipo um ai que soba Uma tapioca recheada Que aí eu também, né? Vou ganhar um dinheirinho com isso também Então o meu projeto é esse Minha proposta é essa De viajar, né? Conhecer alguns lugares E também poder tirar o ganha-pão, né? Salvar E ele vai aonde que você quiser Entendeu? Eu falei com ele Eu vou botar você no meu vídeo Que aí, né? Ele é aposentado Então ele pode viajar tranquilo Ele fica um mês, dois meses na sua cidade E deixa sua Kombi Seu carro Seu motorhome Se for um carro O que você tiver Se você tiver vontade de fazer Ele faz tudo bonitinho, ó Tudo perfeito, tá vendo? Até o piso Eu nem imaginava que eu ia Ter um chão desse Só pra ir Ele fez perfeito A cama, então A cama ficou maravilhosa É só puxar E a cama É uma camona de casal Só joga o colchão em cima E pronto Eu tô em casa Sabe? Não tenho dificuldade com nada Tenho água, energia Tudo funciona Tudo ele faz Ele faz a parte toda De energia Faz tudo Então Sabe?